Eu tô tentando começar a gravar o vídeo, mas a cocada quer o macaco dela aqui, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo com o tema pet aqui pra vocês. Cadê ela? Eu falei assim achando que ela tava aqui e já tá aqui. Ela quer o macaco dela que tá aqui atrás de mim. E o vídeo de hoje, gente, eu vou gravar vários vídeos desse jeito, em erros, né? Porque eu cometi alguns erros quando eu peguei a cocada. E vou gravar vários vídeos assim, alertando vocês também. E esse é o primeiro vídeo dessa sequência, que é o que comprar no enxovar o pet. Porque quando a gente pega um filhote, né? A cocada veio pra mim minúscula, desse tamanico assim, sabe? A gente fica muito empolgada, quer comprar tudo, quer comprar a loja inteira. E tem algumas coisas que eu acho que são mais legais estar investindo, tá? Então eu vou compartilhar a minha experiência aqui com vocês. Ela tá invocada com os passarinhos, como sempre. Mas aí no meio do vídeo ela vai dar uma latidinha ou outra, mas vocês já sabem que é normal. Anotei aqui os itens que eu acho fundamentais, tá, gente? Então vamos começar. Você tá pensando em pegar um filhote? A primeira coisa que o pessoal faz é comprar uma caminha nesse estilo aqui, né, gente? Não sei se tá dando pra ver aí, mas são essas caminhas mais fofas. Essas caminhas... Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Ó, dá pra ver que ela ama a cama dela. Eu não nego isso. Eles realmente vão amar. Olha isso, gente! Ela realmente ama essa cama dela. Só que eu tenho uma dica pra vocês. Agora ela é grande, né? Agora ela é maior. Mas quando ela veio pra mim, como eu falei, ela era desse tamanzinho. E eu comprei uma cama desse tamanho. Essa é a primeira cama da cocada. Essa cama tem sete anos, que é a idade dela. No dia que eu peguei ela, eu comprei essa cama, tá? E, gente, vocês podem ver que aqui na parte de dentro... Não vira o popô pra câmera? Olha, aqui na parte de dentro, ó, é muito... O vão é muito grande. E um filhotinho, eles são arteiros, né? Então, ela se enfiava aqui e isso aqui vai abrindo, tá vendo? Ela se enfiava aqui e como ela era muito pequena, depois ela tinha dificuldade pra sair. Pra ela era uma brincadeira. Mas esse movimento aqui forçava a coluna dela e eu não sabia. Eu achava lindo, eu achava bonitinho ela brincando com a cama dela. Mas o que vocês têm que pensar é o seguinte. É, ah, vou comprar uma camona grande. Por quê? Porque daí vai crescer e vai caber na mesma cama. E isso foi o que eu pensei. Só que, como eu falei, forçava ela, forçava a coluninha dela quando ela era pequenininha. Então, assim, eu gosto desse estilo de cama. Mas vocês podem ver que isso aqui não dá firmeza, gente. Isso aqui é uma cama mole. E depois de tudo que eu passei com a cocada, eu posso afirmar pra vocês que essa raça, esses cachorrinhos assim, menores, eles têm muita tendência a ter problema de coluna. Então, se fosse hoje, eu não compraria uma cama nem tão autona assim, sabe? E nem assim nesse estilo mole. O que eu faria hoje, gente? Se fosse um filhotinho. Vou pegar um filhotinho. Vou dar a melhor dica pra vocês, ó. Um trago serinho. Por quê? Porque é baixo. O filhote é pequeno. Então, ele não tem dificuldade. Porque olha aqui, gente, ó. Imagina um filhote minúsculo subindo aqui. Vocês entendem? Deixa eu mostrar, meu amor. Imagina um filhote subindo esse degrau. Ela é grande, tá vendo? Ela é grande. Mas imagina ela, filhote, subindo esse degrau. O que que provavelmente o filhotinho vai tentar fazer? Vai tentar pular, entenderam? Então, você acaba forçando a coluna desde filhote. Olha que coisa. Ninguém me falou isso. Sabe, gente? Isso é uma coisa que eu venho aqui falar porque ninguém me falou. Vem aqui nesse aqui agora. Vem. Então, quer comprar uma caminha? Pega um travesseiro que você já tem na sua casa baixo. Baixo, gente. Olha como esse é fininho, ó. Porque lembra que é um filhotinho. Então, ele vai subir aqui e vai ficar fofinho pra ele, tá? E conforme ele for crescendo, conforme o seu pet for crescendo, no lugar de você comprar essas caminhas cheias de vão, de dobra, que não dá sustentação pra coluna, elas não são camas firmes, gente. Podem perceber, o pet, ele deita, ele fica com a coluna toda torta nesse tipo de cama. Então, eu compraria depois. Vocês podem ver que o travesseirinho dela ainda tá aqui. Ela usa, eu deixo no chão, em qualquer canto aí. Ela deita em cima. Mas, se você quiser uma caminha mesmo, eu aconselho você comprar uma caminha nesse estilo que eu tô mostrando aí na tela pra vocês. Que é uma cama firme. É uma cama como se fosse um colchão mesmo, reto. O segredo, gente, é ser reto essa parte. Por quê? Quando o pet deitar, a coluna, ela vai ficar extremamente relaxada. Ela vai ficar reta, ela não vai forçar. Não vai ficar uma parte pra cima, uma parte pra baixo. O pet não vai ficar torto. Não vai pender pra um lado. Vai ficar tudo reto. Isso vai prevenir tanto problema na vida do seu pet que depois você me agradece. Não precisa agradecer agora. Depois você me fala se isso aí não vai ser... Bom, então, enquanto é filhote, um travesseiro bem fininho pra ele conseguir subir. Tá? E fofinho, tá? Pra ele conseguir subir. Outra coisa já acrescentando aqui no travesseiro, tá, gente? O segundo item que eu falo pra vocês. Uma mantinha, uma cobertinha desde filhotinho. Por quê? O travesseiro, ó, ele é fininho, certo? O pet conseguiu subir. Você vai lá num dia de mais friozinho. Você coloca aqui, ó, uma mantinha, uma cobertinha. Ele vai amar isso aqui. Isso aqui vai ficar extremamente aconchegante. Uma dica também, num dia que tiver muito frio, como o travesseiro é fininho, embaixo do travesseiro, coloca uma cobertinha, um tapete, alguma coisa. Depois vem com o travesseiro, depois vem com a coberta. Pro gelado do chão não passar aqui pro travesseirinho ou pra própria caminha, tá? E aí você coloca aqui uma mantinha. A cocada tem várias cobertinhas, várias mantinhas, assim. E isso aqui é também... é como se fosse um naninho pra eles. Então, é igual um bebê. Então, outra dica, uma cobertinha, uma mantinha, assim, que eles vão amar. Posso garantir pra vocês que eles vão amar. Outra coisa, esse macaco tem a idade da caminha dela e a idade dela. Esse macaco também, no primeiro dia que eu peguei ela, eu comprei esse macaco. E a cocada não tem tendência pra estragar a pelúcia. Mas isso, gente, é uma coisa dela, tá? E o macaco de sete anos ainda pita, tá? Gente, eu entendo que a gente fica muito empolgada e a gente quer comprar tudo. Mas se eu posso te dar uma dica, o primeiro brinquedo do seu pet, pega um caco. Um caco desse aqui. Ó, imagina o bebezinho de vocês, filhotinho, pequenininho. Isso aqui é cheio de braço comprido, perna comprida, buzina, pita, cocada, morde a sorelha aqui dias e dias, sabe? E pode ser que o seu pet estrague, sim. Mas é melhor ele estragar os brinquedos do que os seus móveis, do que seus sapatos. Então, quando o seu pet começar a estragar os brinquedos... Gente, o brinquedo tá ali pra isso mesmo. A cocada não estraga porque é uma coisa dela. Mas os pets costumam estragar os brinquedos, tá? O brinquedo tem uma vida útil, tá? Então, não fiquem bravos com isso. Deixa ele brincar, deixa ele estragar o brinquedo. Agora, se quando estragar o brinquedo, em vez de você ir costurar ou de repor o brinquedo, você brigar, você achar ruim, ele vai começar a estragar outras coisas, tá? Então, deixa eles estragarem o brinquedo, tá? Isso aqui é o brinquedo favorito da cocada até hoje. E hoje ela tem, gente, sei lá, mais de 100 brinquedos. Ela tem muitos mesmo, tá? E ó, ó, ó o ciúme. Ela realmente gosta muito do caquinho dela, tá? Ela gosta tanto do caquinho dela... Ai, meu Deus, meu caco, meu caco. Ela gosta tanto do caquinho dela, que eu comprei outro caquinho mais novo. Só que esse não é a mesma coisa, porque não é o primeiro brinquedo dela, entendeu? Então, ela ainda prefere aquele lá, mas ela brinca muito com esse daqui também. É exatamente a mesma coisa, só que é outra cor, tá bom? Tudo que eu vou mostrar aqui, gente, eu vou deixar pra... Eu vou deixar pra vocês o link de tudo que eu tô mostrando aqui, porque eu compro praticamente tudo na internet. As coisas pra ela, pra mim, pra casa, pra tudo. Então, eu vou deixar o link de tudo pra vocês aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, tá? Vai comprar brinquedo, em vez de comprar a loja inteira, pense em brinquedo estratégico. No caso, um macaco, tá? Esse cheio de perna e braço pra eles brincarem. Filhote ama isso aqui, gente, porque é tanta perna pra morder, eles vão amar, eles vão ficar entretidos, eles vão acalmar, tá? E eu sempre falei isso, um mordedor emborrachado. Isso aqui é o combo perfeito se você tá pegando um pet. Por quê? Porque você ainda não conhece o seu filhote, você vai passar a conhecer. Vai ter filhote que vai amar esse tipo de mordedor aqui emborrachado. Vai amar, principalmente pra coçar os dentinhos. Conforme os dentinhos vão crescendo, vai igualzinho criança, gente. Igualzinho criança que você dá o mordedor pra criança. Exatamente a mesma coisa. Então, ó, a cocada nunca ela gostou de mordedor emborrachado. Mas esse aqui é o primeiro mordedor. Eu fiz isso aqui quando eu peguei ela, um macaco e um mordedor, tá? Por quê? Porque você vai ver se ele vai gostar ou não. Então, às vezes, seu pet vai preferir o mordedor do que a pelúcia. Às vezes, ele vai amar os dois. Às vezes, pode ser o caso da cocada, que gosta mais das pelúcias, tá? Então, mas é fundamental você pegar um desse daqui pra ele acalmar, pra ele coçar o dentinho e pra você ver se ele vai se acostumar com o brinquedo emborrachado, tá? E se você quiser comprar mais brinquedos, que eu sei que a gente gosta de presentear eles bastante, vou dar outra dica aqui que é muito legal. Brinquedo com sensorial. O que que é isso, ó? Entenderam? Brinquedos diferentes desses outros dois. Porque esse também é pita, só que ele tem, ó, uma corda aqui e barulho. Entenderam, ó? Uma corda, uma corda, a pita e sensorial. Barulho, tá? Então, esse tipo de brinquedo... Nossa, eles ficam doidos, tá, gente? Então, pegue... Se você quiser dar um brinquedo a mais, em vez de pegar uma pelúcia qualquer, veja brinquedos mais inteligentes, com sensorial, com outro negócio diferente pra morder, outro negócio diferente pra morder e o barulhinho. Algum barulhinho, ó, mais diferente, porque chama a atenção deles, tá? Ah, outra coisa que eu queria muito que alguém tivesse me falado lá quando a cocada era filhotinha. Gente, quando você pega um filhote, pode ser que ele já venha com as vacinas, dependendo da idade que você pegar esse filhote, ou pode ser que você vai ter que dar as primeiras vacinas. Enquanto você não der as primeiras vacinas, você não pode dar banho no seu pet, porque ele não tá imune a nada. E um filhote, gente, principalmente dessas raças assim, pequenininhas... Ai, que coisa mais rica, minha filha. Principalmente dessas raças assim, pequenininhas, eles adoecem muito fácil, eles ficam ruimzinhos muito fácil, sabe? Eles não têm imunidade nenhuma. Então, você não pode dar banho nem em pet shop, nem em casa, porque esse ato de colocar o pet no chuveiro, passar shampoo, quando se é filhote, não faça isso ainda, tá? Ainda espera o período certo de todas as vacinas. E o que pode acontecer? Pode ficar um cheirinho ruim, naturalmente. Então, o que você pode fazer? Eu tenho duas opções aqui pra vocês, que eu gostaria muito que alguém tivesse me falado, tá? A primeira é o banho a seco. Eu gosto dessa marca aqui, mas existem banho a seco de várias marcas. Mas eu gosto demais dessa, porque eu cheiro, gente. Olha, se o seu pet estiver cheirando ruim... Eu uso na cocada até hoje. Às vezes eu acabo de dar banho, ela se suja e eu não posso... Lembra que banho em pet é uma vez por semana ou uma vez a cada 10 dias. Esquece esse negócio de banho todo dia. Ah, tá cheirando, mas vou dar banho de novo. Você vai matar o seu cachorro, tá? Só tem isso pra te falar. Eles não podem, de maneira nenhuma, tomar banho com uma frequência maior do que 7 a 10 dias, ok? Então, esse banho a seco aqui, eu já ensinei no canal a utilizar. Vou deixar vídeo relacionado pra vocês também na descrição, ensinando a usar esse produto. É simples assim, gente. Ó, tá chovendo, tá? Esse barulho é chuva. Ela odeia chuva. Ela vai ficar agoniada aqui. Você vai espirrar na sua mão. Ele é uma aguinha bem cheirosa. Você vai massagear e você vai passar no pet aonde você quer dar o banho, tá? Depois você pode vir com uma toalha e retirar o excesso. Ou se tiver um dia muito quente, você pode até deixar que rapidinho seca, tá? Lembrando de nunca passar produto nenhum nos olhos, nem dentro do ouvido. Cuidado com a água no ouvido, tá bom? E outro produto que é muito legal, gente, é esse aqui. O nome dele é mousse limpa patas. Porém, com esse mesmo produto você pode limpar o seu pet inteiro. Principalmente se ele for filhote, tá? Lembrando de respeitar os olhinhos, focinho, boca. Nunca aperta desses lugares nenhum produto. Isso aqui é um fluido. Ele é uma espuminha. Também já tem vídeo aqui no canal usando, tá? Como eu falei, eu vou deixar o link de tudo aqui pra vocês. E aqui tem cupom de desconto nessa loja. Então eu vou deixar o cupom junto aqui com o link do produto, tá? Isso aqui é uma espuminha. Você é sem enxague também. Ou seja, não precisa enfiar o pet debaixo d'água, entendeu, gente? Eles não têm resistência pra isso quando são filhotinhos. Tem que tomar muito cuidado, gente, com tudo, tá? Quando você é filhote. Então você vai espirrar. Vai fazer a mesma coisa. Você pode espirrar direto num paninho. Você pode espirrar na sua mão. E você vai ali massageando o pelinho do pet. E esse daqui ele fica um pouco mais molhadinho. Então esse eu acho legal depois vir com uma toalhinha, um paninho. E retirar o excesso. Já vai ficar um cheirinho bem melhor. E é como se fosse um banho seco também. É pra limpar. Esse aqui é pra limpar. Foi passear, sujou a patinha, é pra limpar. Mas como eu falei, você pode usar no restante do corpinho também, tá? Já bagunçou o cabelo. Outra dica que eu venho falar aqui pra vocês. Que muita gente esquece. E começa a gastar à toa. Pet de pelo longo. Ó o cabelinho. Ó o cabelinho, né? Fica o tempo todo o cabelinho assim. Crescendo. E cresce muito rápido, né, gente? Então esse cabelinho aqui de cima, né? Em vez de você gastar com 300 lacinhos, compra um saquinho de liguinha. O que que são liguinhas? Isso aqui, gente, ó. Isso aqui é tão barato. Se você comprar na internet, porque os lugares enfiam faca, né? Isso são elastiquinhos. Que isso aqui perde muito. Porque ele chacoalha e voa e não sei o que. Então é legal ter bastante. Isso aqui, gente, é sei lá. Cinco, dez reais um pote inteiro desse. E aí tem várias cores. Se o seu pet for menininho, tem pretinha, tem azul. Vou deixar pra vocês também um link bem baratinho da Shopee, tá? Pra vocês comprarem. Porque isso aqui é vida, vida. Porque assim, eu coloquei um laço nela agora porque eu tô gravando vídeo. Mas dentro de casa eu deixo ela à vontade. E quando se é filhote, rapidinho esses pelos aqui, eles começam a cair no olho. Então é legal você prender, tá? Outra dica, tudo que fica pegando no olho pode vir a dar complicação no futuro também. Então nunca deixe cabelo no olho. Quando se é filhote, esse pelo aqui, ó, do bigode, ele começa a crescer e espetar o olho. Mas isso também é uma coisa que eu queria muito que alguém tivesse me falado lá no começo. Porque o que eu fiz? Eu cortei. Eu cortei, gente, conforme começou a nascer, o carinha lá no pet shop falou Ai, você não vai cortar esses pelos aqui do focinho, né? Do bigodinho, porque tá incomodando o olho. Eu falei, ah, pode cortar. Aí começou a fazer o quê? Cortar. Pior coisa que você faz. Por quê? Conforme ele vai crescendo, ele vai espetando o olho. Aí você corta, vai crescer de novo, vai espetar de novo. Aí você corta, vai crescer de novo, vai espetar de novo. E fica nesse ciclo por toda a eternidade. E isso é muito prejudicial pra eles. Então o que que é o ideal? Você pegou um filhote, no começo que vai crescer, vai incomodar um pouquinho. Mas aí o que que você faz? Você pode pegar a outra dica que eu venho trazer aqui pra vocês. Que é um pente fino e você vai penteando pra baixo bem devagar. Vai ter um momento que não tem o que pentear. Porque vai tá tão curto que ele vai sim ficar pegando no olhinho ali. Só que esse pegar no olhinho, gente, só vai ser esse primeiro momento. Agora se você corta, sempre vai pegar no olho. Entendem o que eu digo? Então se você tá com um filhote, deixa passar esse tempo desse pelo crescer. E aí você vai... Você pode pegar também uma gotinha de óleo de coco e ir abaixando esse pelo em pouquinho. Pouquinho, hein, gente? Não deixa pelo úmido. Olha, a pior coisa que vocês fazem é deixar o pelo do pet úmido. Isso aí dá fungo. Então se você for exagerar no óleo de coco, é melhor nem passar. É uma gota. Pega uma gota na tua mão, espalha na sua mão e faz assim, ó. Só pra não ficar no olhinho quando já tiver uma altura boa pra esse pelo descer. Porque vocês podem ver, ó, que o pelo dela já eu já pentei pra baixo, ó. Então o que que acontece? O olhinho fica livre, tá? Então sigam essa dica, não cortem o pelo daqui pra saúde deles, tá? E aí a outra dica, tenha um pente fino. Isso aqui é a melhor coisa, porque vai escorrendo líquido, vai escorrendo lagriminha, remelinha. E aí você vem com um pentezinho fino e esse outro produto que eu acho fundamental, principalmente filhote também. Eu uso na colocada até hoje esses produtos, se você tá chegando no canal agora, tá? Ó, pente fino e água micilar. Essa daqui é da mesma marca, do banho a seco, porque eu gosto muito dessa marca, gente. É a Pet Society, tá? É uma água micilar, você vai passar no algodãozinho, vai passar e vai vir com o pente fino, retirando tudo que é craca, que acumula debaixo dos olhos. E acumula, viu? E aí uma outra dica que eu tenho pra vocês, são escovas pet. Eu errei muito na questão de escova. Gente, ao longo desses anos, a colocada tem sete anos. Hoje que eu me acertei com duas escovas que eu recomendo pra vocês, além do pente fino, tá? Pente fino é pra cá, essas escovas é pro resto do corpinho, mesmo se for filhote. Então eu tenho essas duas, que gente, essa aqui não é nem 10 reais, essa aqui acho que é 10 reais também. Vou deixar o link pra vocês de tudo, como eu falei. Essa, cheia de cabelo, que eu pentei ela pra gravar o vídeo aqui. Mas, enfim, é vida real aqui, gente, ó. Essa, ela tem a cerda um pouco mais firme. Então, eu aconselho você a usar no seu pet, só quando ele já tiver crescido um pouquinho. Não usa num filhote muito novinho, porque o pelo do filhote muito novinho ainda é muito curto. Então, como a cerda é maleável, mas em vista dessa, essa cerda ainda é um pouco mais dura. Então eu gosto de passar essa no pelo da cocada com pelo seco, tipo agora, como ela tá ali agora. E essa tem a cerda mais molinha. Essa sim você pode passar com pelo molhado, se for dar um banho, se for passar. Ou se for filhotinho, essa também eu aconselho, porque é muito molinha essa cerda, sabe, gente? Lembrando, só vai passar a escova quando o pelo já estiver num tamanho que você precise ali desembarassar. Se for muito pequenininho, não precisa estressar o seu pet antes da hora, tá? Então, duas escovas também que você vai usar. Enquanto você tiver pet, você vai usar essas duas escovas, tá? Inclusive, essa eu uso no meu cabelo. Não essa, uma igual essa. Essa é só da cocada. Essas duas são só da cocada, tá? Outra coisa que eu acho muito legal, por mais que o seu pet seja filhote, tá, gente? É ter uma maquininha de tosa em casa. Essa é uma melhorzinha que eu tenho, mas eu tenho uma outra aqui também, que custa 15 reais, gente. Porque, mesmo se você não vai tosar em casa, o pelinho debaixo da pata, olha só, tá vendo esse pelo aqui embaixo da pata? Isso aqui, gente, normalmente é feito na tosa higiênica no pet shop. Porém, dependendo da frequência que você levar esse pet no pet shop, e o que eu falei, quando você é filhote, você não pode levar antes de tomar as vacinas, você não pode levar com tanta frequência assim, você tem que tomar muito cuidado com o seu filhotinho. Então, tem uma maquininha dessa em casa, e aí, a cada 15 dias, você vem com ela e você passa aqui embaixo da pata. Por quê? Porque esse pelo, ele cresce muito rápido e o seu pet vai começar a escorregar. E ele não vai ter firmeza pra pisar no chão. Então, se você mantém esse pelinho aparado, você não tem esse problema, tá? Lembrando que a unha do seu pet também vai crescer, só que isso aí, se você não tem experiência, eu aconselho você levar no pet mesmo pra fazer lá. Ou assiste o vídeo aqui do canal que eu ensino como faz, tá? Lembra que não é só pegar um cortador de unha e cortar. Eles têm vazinhos e você pode acertar um vazinho e pode sangrar muito e pode traumatizar eles e dar uma dor horrível neles, tá, gente? Eu não sei se eu falei, mas o banho é seco, quando vocês passarem, vocês podem passar e vir com uma escova, né, desembarassando esse pelo. Eu também tenho aqui a duplinha, tá? Que é esse daqui, que é o fluido desembarassador. Esses dois, gente, ó, eu tenho desde que a cocada veio pra mim, isso aqui, tá? Eu sempre vou repondo, isso aqui é uma belezinha. Isso aqui é um fluido pra tirar nó, então, você vê o que o pelinho tá embolando, principalmente quando é pelo curto, assim, você passa um pouquinho desse, vem com a escova ou com o próprio pente fino, esse que eu acabei de mostrar, você passa e vem com o pente fino, nossa, é uma belezinha pra retirar nó, tá? Outra coisa que vocês têm que saber, né, eles precisam fazer xixi e cocô. Então, é, você tem a opção de tá comprando tapete descartável, né? O que que é o tapete descartável? Isso aqui tá novo, inclusive. O que que é o tapete descartável? Você vai pegar um tapete assim, você vai colar no chão, seu pet vai fazer o xixizinho, cocôzinho, olha, aqui ele vem com a colinha, ó, você tira aqui, é uma colinha, vai fazer o xixi e cocô, você vai retirar esse tapete, descartar, vai jogar fora. Porém, gente, tapetes assim, é, descartados, eles são muito caros, principalmente hoje em dia, quando eu peguei a cocada não era tão cara assim, não, mas hoje em dia tá uma fortuna, tá? Esse daqui é de uma marca muito boa, inclusive, que é a marca Bartô, que é dessa mesma marca aqui, gente, do negocinho de limpa a pasta, e eles também têm esses assim, que eles são reutilizáveis, tem um milhão de tamanhos, esse é o menor, mas tem vários tamanhos, tá? E isso aqui que eu passei a usar assim, por quê? Porque, como eu falei, tá muito caro manter o tapete descartável, e ela faz o xixizinho aqui, eu deixo o tapetinho de molho, penduro, e o tapete você consegue usar de novo. Então aí vai da sua rotina, se você tem tempo pra fazer isso ou não, mas saiba que você vai precisar investir em algum tipo de tapetinho, se você não tiver uma grama ou negócio pra eles fazerem xixi, tá? Esse daqui eu gosto dele, gente, o descartável, esse aqui, ó, que é dessa mesma marca, tá? Do Bartô do Bartô. Porque um tapete descartável, gente, ele demora muito pra sumir, né, no planeta, e esse daqui não. Esse daqui, ó, ele é biodegradável e ele é zero plástico. O tapete higiênico padrão, o descartável padrão, ele é feito de plástico que demora cerca de 400 anos para se decompor. Pensando nisso, trocamos todo o plástico por papel, que leva apenas seis meses para a sua decomposição. Então se você é ligado nessas coisas, é legal saber disso. E eu tenho um pacote desse aqui, mesmo utilizando os reutilizáveis, porque é bom pra passear, gente. Você vai viajar, você vai passear, daí eu não vou ficar lavando tapete na casa dos outros, ou em hotel, enfim. Então eu tenho sempre um assim aqui em casa pra esse tipo de momentos, tá? Outra dica, gente, quando vocês forem comprar uma guia, né, uma coleira, optem sempre... A minha tá no carro e tá caindo um pé d'água aqui, mas eu vou deixar uma foto aqui na tela. A minha garagem ali não é coberta ainda, se eu for lá vou me molhar toda. Mas eu vou explicar pra vocês. Procurem por guia de peitoral, tá? Não pega as outras guias. Por quê? Porque conforme você vai puxando, você vai puxando essa coleira, essa guia, você força a coluna. Tudo volta pra coluna, gente. Você força a coluna. Esse também foi o erro que eu cometi lá no começo. Não sabia disso. Ninguém me falou isso, tá? Então a gente acha que tá fazendo bem, né? E aí a hora que você vê, tava machucando o pet. Então a guia peitoral, ela é um negócio só. Então quando você tá ali na coleira, quando você dá aquele leve puxãozinho pro pet não ir ali ou não ir ali, te acompanhar, você não força a coluna porque ela é uma guia que prende no corpinho, no peitoral todo. E não só debaixo da pata ou não só assim, sabe? Então sempre guia peitoral, tá bom? E outra coisa que, por mais que seja filhote, você vai ter que ver se você vai cuidar desse filhote em casa, se você vai levar no pet shop. Como eu falei, tem o banho a seco que é ideal. Gente, olha ela olhando pro vídeo. Tem o banho a seco que é o ideal. Mas conforme ele for crescendo, se você quiser indicação de shampoo e condicionador, vou deixar também pra vocês aqui, fixo junto com os outros links. Agora uma das dicas mais importantes que eu errei muito até chegar nesse esquema que tá aqui hoje, que é o comedouro e o bebedouro. Só que tem um porém, tá? Pet de pelo longo, você não pode pegar um bebedouro assim e deixar ele enfiar a cara. Porque a hora que ele levantar, ele vai levantar escorrendo toda aquela água e esse bigode vai ficar úmido e o que eu falei de deixar pelo úmido? Fungo, gente. Então assim, a pior coisa é você pegar bebedouros de pelo, bebedouros muito grandes. Aí você me fala assim, não, Suelen, mas então o legal é comprar o de bilha, né? Gente, o bebedouro de bilha é esse aqui, tá? Isso aqui é um veneno pro pet de vocês. Eu posso falar. Eu já tinha comprado dois pra concada, a concada já tava usando há meses. Eu tinha um azul e um rosa pra ela. Ficava um no nosso escritório e um no meu apartamento. Ô, gente, ó, é uma das coisas que mais eu tenho a consciência pesada nessa vida. Porque a gente pensa assim, não, não pode molhar o pelo, né? Então eu vou pegar um bebedouro que sai só um pouquinho de água. E eu entendo vocês, eu fiz isso também. Só que o que que acontece? Esse movimento da linguinha, o que que é a bilha? São duas ou três bolinhas que conforme o pet lambe, ele empurra a bolinha, a bolinha sobe e cai a água. Cai um pingo de água, gente. Isso pode dar problema no rim, isso pode dar uns problemas sérios nos pets. Então, fuja de bebedouro de bilha. Vai por mim, confia em mim. O seu pet tem que ter água à vontade, ele tem que poder beber muita água, puxar com a linguinha ali sem fazer esforço. Porque o de bilha faz ele fazer esforço pra beber água. Pra quê? Deixa o seu pet beber água. porém, não pode o bebedouro tradicional, porque é muito grande e não pode o de bilha, porque não sai água. Mas eu tenho uma dica muito boa pra vocês, que é o que eu uso há anos e aqui em casa dá super certo. Que é o bebedouro vida mansa que eu tô mostrando aí pra vocês. Esse bebedouro, gente, tem três tamanhos. Esse que vocês estão vendo aí é o tamanho de 700 ml. Ele é pequenininho porque eu fico aqui em casa o tempo todo e eu consigo ficar repondo essa água. Se caso você sai e fica longos períodos fora de casa, tem outros dois tamanhos que é o de 1,4 litro e esse outro que eu tô mostrando que também é da cocada que é de 3 litros. Posso dar uma dica, gente? Eu acho esse daí que é o rosa de 3 litros muito grandão. Eu só teria ele se eu tivesse mais de um pet ou se eu ficasse realmente nossa, muito tempo fora de casa. Porque ele é muito grande, sabe? Eu pegaria o médio de 1,4, tá? Se fosse o caso aqui. Porque ele é realmente muito, muito grande. E você lembra que tem que ficar trocando essa água do seu pet aí com frequência, tá? Pra essa água não ficar com gosto ruim pra não ficar velha, tá bom? E vocês podem ver que o biquinho dos bebedouros é menor. Então por mais que eles vão molhar o pelo vão molhar bem menos e vão ter água disponível à vontade ali, tá bom? E é legal porque também no calor eu consigo colocar uma pedrinha de gelo ali nesse bebedouro. Agora, uma dica bônus, 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 bônus. Tá vendo que os bebedouros dela ficam em cima desse banquinho? Que que é isso, gente? É... Tudo volta na onde? Na coluna. Quando eu peguei a cocada eu deixava o bebedouro no chão. O que que ela tinha que fazer? Ela tinha que se encurvar pra beber água. Isso vale pra qualquer raça, gente. Não deixem os potinhos de ração e água no chão. Deixa na altura do seu pet. Se o seu pet é mais alto, deixa mais alto. Se o seu pet é baixo, deixa baixo. Mede e vê aonde ele abaixa assim sem forçar a coluna pra poder beber essa água ou comer, tá? Então eu comprei esse banquinho que ele tem o formato de osso e dá certinho pra altura da cocada. Normalmente dá certo pra esses pets de pote pequeno aí até a 5 quilos mais ou menos, né? É... Vai ser a altura ideal aí pra eles. E, gente, foi bem baratinho. Se eu não me engano foi R$39,90 também. Também vou deixar o link aqui pra vocês. E tudo tem várias cores, gente, tá? Tudo tem muitas cores pra escolher. E curiosidade, esse tapetinho que vocês estão vendo que o bebedouro tá em cima é da mesma marca dos tapetes higiênicos que eu mostrei. E, inclusive, é um tapete higiênico é impermeável então por mais que caia a água ali não vaza pro chão não molha a patinha dela nem nada. Eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Queria muito, como eu falei que alguém tivesse me falado isso lá no começo eu ia evitar vários problemas eu ia mudar muita coisa e lembra que eu não vou fazer só esse vídeo, tá? Pra ajudar você que tá querendo pegar um filhote aí. Vou fazer pelo menos mais uns dois falando nessa questão de erros que eu cometi o que eu faria diferente então aguardem que vão ter mais vídeos no canal. E se você chegou aqui agora o canal é cheio de vídeo da cocada a gente deve ter, sei lá até perdi as contas mas tem tudo que vocês imaginarem ter ensinando aqui a fazer na cocadinha, tá bom? Se esse vídeo te ajudou eu peço pra você deixar o like que isso me ajuda muito, gente porque hoje o YouTube é meu trabalho, tá? Isso me ajuda muito quando você clica no curtir o YouTube automaticamente recomenda esse vídeo pra mais pessoas então eu vou ficar muito grata se vocês puderem clicar no curtir e puderem também deixar um comentário aqui pode ser um coraçãozinho qualquer coisa que isso também ajuda muito o canal. E se você realmente gostou você também pode clicar aqui embaixo no Valeu Demais que também ajuda o canal a continuar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um super, super beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!